Música Todo assim tá te chamando, então tu vem no talento Vai rebolando com tudo dentro, vem rebolando com tudo dentro Eu já tô quase igual, só com esse movimento Vai rebolando com tudo dentro, vem rebolando com tudo dentro Eu já tô quase igual, só com esse movimento Vou rebolando, vou pra frente, vou pra trás Vai caindo, vai caindo, vai caindo Tá rolando o comentário que o xodózinho representa Quando ele soltar o pontinho, vim, 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 vim Pode senta, senta, pode senta, senta Vai, pode senta, senta Pode senta, senta Vai, pode senta, senta Pode senta